Conectando com Portugal, norte de Portugal, região do Minho, conversa com o Zé Oliveira, nosso enólogo hoje, convidado décima primeira-feira, super nosso, ver se conseguimos agora a conexão, é a segunda tentativa nossa, vamos lá Mário, Mário Moreno aqui nos ajudando, vamos lá, opa, agora vai, jeito vai, se não um dia a casa cai, entra, oh José, prazer, saúde, 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 salve, bem-vindo, tem que virar, é, obrigado, obrigado por nos atender aí na décima primeira-feira do Super Nosso, bem-vindo aqui em nome do grupo que a gente tá trabalhando aqui, fazendo, mostrando o que tem de bom dentro dessa feira aqui. Eu queria primeiro apresentar aos nossos seguidores aqui, que estão sintonizando com a gente, José Oliveira, você tá, você tá na região do Minho, não é isso, José? Né? Certo, certo. Norte de Portugal, né? Norte de Portugal. Qual cidade que você tá aí hoje? Qual cidade? Ponto da Barca. Ponto da Barca, que é o nome de uma adega, que é a adega que é essa? Me fala aí. É a adega Ponto da Barca, que é onde nós estamos, é no fundo a empresa que eu estou aqui a representar, a vinícola. Você é o diretor-geral? Certo. E enólogo, e enólogo. E enólogo, e enólogo. Bem, você, você tá conhecendo, você conhece Belo Horizonte? Conheço, já estive aí, já tive a oportunidade de estar aí muitas vezes, inclusive eu tenho vindo a participar nos últimos anos, sempre no Festival do Supernose. Tá. Quantos graus tá aí hoje, aí no Norte de Portugal hoje? Ah, isto hoje, durante o dia, tiveram pra ir 35 ou 36. Bem, nós estamos aqui, eu tô na região de Nova Lima, colado em Belo Horizonte, nós estamos aí nos 15 graus hoje aqui, bom pra tomar vinho. E vinho verde é a nossa pauta de hoje, eu tô com três vinhos selecionados, mas eu queria fazer uma apresentação de você, você é biólogo pela Universidade do Minho, né? Diretor-geral da adega cooperativa da Ponte Baca, que é responsável por toda a parte de enologia e, diga-se passados, vocês têm um reconhecimento hoje, uma notoriedade muito maior do que em Portugal, na Europa, mas internacional de maneira geral. Bem-vindo, nosso tema, o que é um vinho verde, né? Bem, eu confesso que hoje eu passei estudando um pouquinho vinho verde, o Jan do Supernose me deu uma pequena aula e aí nós vamos introduzir, porque eu, como talvez outros, é, mal informados, eu acredito que não os seguidores daqui, são todos no bom sentido entendido aqui, mas o vinho verde não vem de uva verde, ou vem de uva verde. Não vem. O verde não vem, ele vem das plantações, da paisagem verde, ele vem de quê? Afinal, porque o vinho verde é conhecido, depois não vamos falar do bacalhau aí, da harmonização, mas vamos dar o beabá para quem está nos assistindo aqui. Ok. Porque o vinho verde, dá uma leitura, você tem vinho rosê, você tem vinho tinto, você tem vinho branco, mas o vinho verde não existe, né? Mas na cabeça de muita gente existe, eu queria que você desse um contexto aí para aquele nosso seguidor. Não estou falando para todo mundo que é entendido, não tem muita gente aqui fala, ô, o Paulinho é meio boa, ele não sabia, eu confesso que eu estou atendendo uma aula na escolinha do professor José, vamos lá. Ok. Então é assim, em primeiro lugar eu queria agradecer esta oportunidade, não é? Que me é dada pelo super nosso de estar a participar nesta live consigo e de realmente ajudar, no fundo, a desmistificar um pouco daquilo que é a ideia da geralidade das pessoas. Realmente, há muita gente que ao longo das minhas viagens, que são muitas ao longo do ano por diversos países, que me confrontam muitas vezes com essa questão do vinho verde, de ser feito duva verde, ou porque a cor do vinho é verde, quer dizer, e muita gente pensa que realmente vinho verde é apenas vinho branco, pensam que vinho verde é um estilo de vinho. Vinho verde é uma região de marcada, portanto é uma região de marcada, é uma região que já tem mais de 100 anos, portanto é uma região muito antiga, uma das maiores regiões da Europa, e é uma região onde realmente o nome, portanto o nome de vinho verde tem a ver com o nome da própria região. Porquê é que a região se chama região dos vinhos verdes? Porque é uma região que realmente, ela está junto ao mar, junto ao Oceano Atlântico, portanto é uma região que fica na zona nordeste de Portugal, portanto é uma região que está no fundo, nas costas tem a zona do Douro e a zona do Dão, e é uma zona que a norte faz fronteira com a Galiza, com Espanha, e depois é uma zona que está realmente encostada ao Oceano Atlântico. Essa proximidade ao barco... Tem o rio Minho, né? O rio Minho divide a Espanha de Portugal, eu não conheço essa região. Sim, 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 é verdade, é verdade. Mas a própria região, toda ela, é uma região que é atravessada por muitos rios. Nós, no local onde nós estamos localizados, em Ponta Barca, nós temos um rio, nós temos, aliás, é uma região que é atravessada por três rios, no caso daquilo que é influência, em termos daquilo que é as uvas que nós produzimos na região, na nossa região, nós temos realmente o rio Lima, o Vá de Ives, mas essencialmente o rio Lima, que é um dos rios principais, portanto é um rio realmente que, pronto, que atravessa a região, como muitos outros, e que no fundo também fazem com que a região se abra mais ao Oceano Atlântico. Essa abertura do Oceano Atlântico faz com que os ventos do oceano entrem mais facilmente na região, e isso vai fazer, realmente, vai influenciar o clima. Isso faz com que essa, realmente, essa abertura ao mar, essa presença, realmente, junto ao Oceano Atlântico, faz com que, realmente, esta região seja uma região com muita chuva, é uma região que, normalmente, no inverno, é caracterizada por ter uma grande, uma grande pluviosidade, e é uma região que, depois, na altura do verão, é uma região seca, e, normalmente, que atinge temperaturas bastante elevadas. Essas características... Aí dá uma uva mais ácida, ou não? É assim, é assim, a própria região, no fundo, aquilo que eu estou a explicar tem a ver com a questão do clima, não é? Portanto, o clima é que faz com que esta região seja uma região muito verdejante, ou seja, uma região onde toda a paisagem é verde, e isso é que, no fundo, deu origem, depois, ao nome de região dos vinhos verdes. Nesta região, devido a esse clima, e devido aos solos, que são tipicamente graníticos, e, claro, às uvas, às variedades autóctones que nós temos aqui na região, é que permitem a obtenção de vinhos que, normalmente, têm um teor de acidez mais elevado e um teor de alcoólico mais baixo. Isso, no fundo, é a principal característica dos vinhos verdes, porque os vinhos verdes, normalmente, são vinhos, realmente, com bastante juventude, são vinhos bastante aromáticos, bastante frutados e florais, e são vinhos, também, que, no fundo, devido à sua acidez natural, têm um caráter, têm uma frescura, que, realmente, é característica do vinho, e que, realmente, lhe dá essa distinção, essa tipicidade, que o torna tão diferente de todos os vinhos que nós conseguimos encontrar nas diversas regiões, não só de Portugal, mas no mundo. A sua região, então, ela produz para, não só para Portugal, mas é a maior produtora do chamado vinho verde para Portugal, para Europa? Você poderia dizer isso? É sim, é sim. A região dos vinhos verdes, hoje em dia, hoje em dia, já há alguns anos, é a região de Portugal que mais exporta vinho português tranquilo. Ou seja, excluindo aqui o vinho do Porto, os vinhos tranquilos, que são todas as outras regiões de Portugal, e onde se enquadram todos os vinhos das moneiações de origem, o vinho verde é aquele que mais exporta. E, portanto, é aquele que, realmente, mais está presente nos mercados internacionais. No nosso caso, nós, pessoalmente, temos neste momento já os nossos vinhos em cerca de 32 países, portanto, o mercado externo, hoje, para nós, já é mais importante que o mercado interno. Nós, neste momento, estaremos entre 60% e 70% já da nossa comercialização já no mercado externo. E, portanto, é um vinho, realmente, que é muito apreciado, não só em Portugal, mas, principalmente, até nos mercados externos, realmente, porquê? Por causa das suas particularidades, das suas características, que o distinguem dos outros vinhos que nós podemos encontrar no nível do mundo. Você está falando da Ponte da Barca, né? Por que esse nome, Ponte da Barca? Curiosidade. Por quê? É, sim. Ponte da Barca é a vila, no fundo, onde está localizada a vinícola. E é uma vila, o nome Ponte da Barca tem a ver com o facto de, aqui há muitos anos atrás, no fundo, o Rio Lima não existia ponte e, portanto, era atravessado de barco. E, daí, quando surgiu a ponte, o que aconteceu foi que, realmente, o nome foi dado dessa forma. Porque, como antes o Rio Lima era atravessado de barco e, depois, passou a ser atravessado pela ponte, surgiu o nome Ponte da Barca, por causa disso. Bacana, bacana. Agora, me diga o seguinte, pelo menos o brasileiro, por que a associação do chamado vinho verde com o bacalhau? É assim, o... Essa harmonização vem de onde? Vem de Portugal mesmo? É assim, o bacalhau é o prato mais consumido em Portugal e, portanto, no fundo, é daqueles pratos em que nós, em que todos os vinhos portugueses, no fundo, tentam sempre, no fundo, que os vinhos sejam possíveis de harmonizar com aquilo que é o prato âncora, que é o prato principal, que é o prato mais conhecido de Portugal e que, também no Brasil, tem, realmente, uma importância muito grande. O vinho verde... Mas é o vinho branco, não é? Sim, sim, é assim, mas... Pode ser o vinho verde, chamado vinho verde, mas a cultura é o vinho branco, é isso, não é? É assim, o vinho... Dentro da região dos vinhos verdes, cerca de 90% daquilo que a região produz são vinhos brancos. No entanto, existem dentro da região também vinhos verdes tintos, que também são muito bons de harmonizar com o bacalhau. O vinho verde tem uma particularidade também muito importante e, por isso, é que também ele tem tido, hoje em dia, o sucesso que tem tido nos mercados internacionais. É que é um vinho que é fácil de harmonizar. São vinhos que são vinhos descomplicados, vinhos, no fundo, e eu diria vinhos fáceis, vinhos redondinhos, portanto, vinhos que, realmente, onde, no fundo, sem arestas, e, portanto, vinhos que são fáceis e que, muitas vezes, até se consomem, como nós estamos a consumir hoje aqui, sozinhos, nem precisam de alimento, mas são vinhos que, realmente, hoje em dia, se podem harmonizar, e eu diria com quase tudo. Bem, então vamos ao sagrado vinho verde. Vamos lá. Escolhemos três vinhos. Primeiro, uma apresentação geral. Eu estou contra aqui. Você me ajuda aqui a leitura. Primeiro aqui, faz uma leitura. Nós vamos fazer uma digitação. O Mário, você me ajuda aqui? Aqui, o Mário Moreno, que é bonito. Aqui, olha. Olha lá. Mário do Armado. Olha de poção. Olha aqui. Está dando para ver ali? É sim. Fala desse vinho. E nós vamos fazer uma harmonização hoje dentro do admirável mundo novo, o novo normal. Então, eu vou fazer uma degustação. Você também, uma degustação digital. O Mário, eu vou te dar um pouquinho depois. Não chora, não. Me ajuda aqui. O Mário, aqui, virou uma... É sim. Este primeiro vinho é um vinho... Senta aqui, Mário. Senta aqui no meu ladinho. Aqui, olha. É sim. Este primeiro vinho é um vinho 100% arinto. É um vinho que... Está mostrando aqui, olha. Por sinal, ele está na 11ª-feira aqui. Por isso que a gente está mostrando. Então, vamos lá. Eu estou vendo umas bulhas aqui, olha. Olha aqui, olha. Este vinho, este vinho verde, é um 100% arinto. Portanto, o arinto é um tipo de uva que, normalmente, é mais utilizada em blend. Ou seja, em corte. Neste caso, estamos perante um 100% arinto que, como o 100%, como o vinho monovarietal só de uma uva não é muito comum, mas, no fundo, nós, aqui, nós, na nossa empresa, na nossa vinícola... Já posso dar uma... Você está com ele aí também? Estou. Saúde. Todo mundo está nos seguindo. Saúde. Continua aí, espera. É sim. Portanto, este é um vinho que, como eu diria, pronto, que nós... Nós, na Adega Ponta Barca, procuramos não apenas comercializar aquilo que são os vinhos que são mais conhecidos do mercado consumidor, mas também variedades como esta, que normalmente não surgem sozinhas, mas que, geralmente, permitem exprimir aquilo que é o terroir, aquilo que é as características da região. Portanto, nós também procuramos, no fundo, ser diferentes, procuramos, no fundo, inovar, e procuramos, no fundo, tentar mostrar ao mercado que, realmente, a região tem enormes potencialidades naquilo que diz respeito à produção de vinhos brancos, que se podem equiparar a qualquer outra região que produza vinhos brancos a nível mundial. Este é um vinho de cor muito citrina, como estamos a ver. Portanto, quando se diz que a cor é citrina, estamos a falar de uma cor que tem, no fundo, tons ligeados, e por isso dizemos que é uma cor citrina, e é um vinho onde, realmente, quando nós metemos ao nariz, é um vinho onde nós notamos uma boa presença de fruta e uma fruta, essencialmente, realmente, cítrica. Ou seja, é um vinho que, em termos de nariz, nos dá, logo, uma sensação de vescura, de mineralidade, de... Diga-dia. Agora, não, eu vou te dizer, qual a temperatura ideal para se harmonizar com o bacalhau? Exatamente esse aqui. É assim, no caso deste vinho, entre 6 e 8 graus centígrados. É a temperatura... Sim, 6 e 8. É a temperatura que nós aconselhamos para consumir este vinho. Este vinho, portanto, é um vinho que tem alguma presença de açúcar e alguma presença de dióxido de carbono. No fundo, essas borbulhinhas que disse, que notava quando o vinho foi introduzido no copo, no fundo, é uma característica também... Pois é, eu queria saber, eu te perguntei. Se notou, Mário, aqui também? Pois não. Sim, essa é uma característica que também, normalmente, está muito associada aos vinhos verdes. E é uma característica que, no fundo, tem duas funções principais, a presença do gás de carbono. Por um lado... Pois é, eu vi isso na literatura, que eu confesso que eu queria... Parece que vocês querem desmistificar essa história do excesso de gás carbônico, não? É assim, o gás carbônico é... Normalmente, as pessoas associam o gás carbônico ao vinho verde. Mas, hoje em dia, dentro da região, produzem-se vinhos também com menos e alguns sem nenhum gás carbônico. Ou seja, o gás carbônico não é essencial e imprescindível no vinho verde. No caso deste vinho, que é um vinho que nós procuramos que seja um vinho fresco, um vinho com bastante foscura, e um vinho bastante aromático, o dióxido de carbono é importante porque ele permite, realmente, transmitir mais foscura ao vinho e, por outro lado, no fundo, ajuda a libertar os aromas, que são comportes voláteis, que existem no vinho. E, portanto, a presença do gás carbônico também faz com que nós, mais facilmente, conseguimos ter a percepção daquilo que é o aroma do vinho. E, portanto, neste caso, ele é um componente importante aqui na prova, na degustação deste vinho. Eu acho que eu vou ficar um pouco boracho aqui no final. Vamos para o segundo. Vamos, bora, meu. Vamos trocar isso aqui. Deixar isso de lado aqui. Já estou com outra taça. Esse agora, vamos aqui. Como é que a gente vai mostrar aqui, Mário? Espera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente está me auxiliando hoje, porque tudo vai ficar tonto comigo aqui. Este agora é um 100% ao barinho. Esse é o ovo. Tá. Tá. 100% ao barinho. Vamos degustar aqui, Mário. Deixa eu ver aqui. Vai mudar de taça aí também? Uma vez mais aqui. Ah, estou. Estou parecendo até entendido aqui. Uma vez mais. Estou aprendendo. Estou aprendendo, viu? É assim. Aqui, neste caso, estamos, uma vez mais, perante o que é feito apenas de uma uva. Neste caso, albarinho. Albarinho. Uma uva. Ok? É assim. O loureiro é principal de uva branca dentro da região dos vinhos verdes. Na nossa oferta e nas lojas super nosso, temos também um vinho 100% loureiro. O loureiro é a base, normalmente, de todos os blends, ou seja, dos cortes. Neste caso, estamos perante o 100% albarinho. O albarinho é, no fundo, aquilo que podemos dizer dentro da região dos vinhos verdes, como a uva com mais, no fundo, mais notoriedade. A uva mais prímio, digamos assim. O albarinho, porquê? Porque o albarinho, normalmente, dá origem a vinhos com mais teor alcoólico. Neste caso, temos um vinho com 13 graus de álcool. Enquanto, por exemplo, o orinto tinha 12 graus e o normal é que o vinho varia, e o vinho verde varia entre os 10 e os 11,5. No caso do albarinho, temos, realmente, um vinho já com mais álcool. E um vinho que, no fundo, quando nós metemos o vinho no copo, uma coisa que também é logo de notar à vista, é que é um vinho que já tem um bocadinho mais de cor que o anterior. Enquanto o outro vinho anterior era o vinho citrino, ou seja, um vinho que tinha, realmente, aqueles tons esverdeados, aqui estamos com o vinho onde notamos já um bocadinho mais a presença do amarelo. Isto tem a ver com o facto deste vinho ser um vinho que, no seu processo, sofre um processo de batonagem, portanto, onde há o chamado, em francês, o sourly, que é o contacto do vinho com a borra fina, que faz com que, realmente, o vinho ganhe estrutura, ganhe volume, ganhe persistência e ganhe longevidade. Os vinhos alvarinhos são vinhos que, normalmente, se podem consumir no prazo de, eu diria, no mínimo de cerca de 5 anos. Portanto, são vinhos que têm, normalmente, uma excelente evolução em garrafa. Obviamente, eles vão perdendo um bocado daquilo que é, o seu caráter frutado, que aqui, no caso do alvarinho, está mais na onda da fruta tropical, mas, no fundo, vai ganhando estrutura, vai ganhando volume, vai ganhando persistência, vai ganhando longevidade. Portanto, aqui estamos esperando um vinho já mais encorpado e um vinho que aguenta já pratos mais elaborados. Aqui já podemos... Por exemplo, por exemplo... Ouça, por exemplo, é assim, nós aqui podemos, por exemplo, também ainda, no caso do bacalhau, mas podemos aqui já optar, por exemplo, por um bacalhau assado, no forno, por exemplo, ou um bacalhau assado na brasa, mas barregado, com bastante azeite. E, portanto, este é um vinho, realmente, onde nós já podemos ir, ser um bocado mais exigentes em termos da gastronomia. Enquanto, por exemplo, no vinho de abocado, no 100% Arinto, estaríamos mais a falar em termos de peixe, de marisco, de carnes... Você está falando do próximo vinho? Como? Do próximo vinho que você está falando? Não, não, eu estou a falar do vinho e do anterior. Ah, e do anterior. Pronto, porque, realmente, o 100% Arinto... O anterior. Sim, o anterior, o Arinto, é um vinho mais leve, e, portanto, sendo um vinho mais leve, é um vinho que, realmente, vai mais com peixe, marisco e pratos de carnes brancas, mas mais na onda dos grelhados. Aqui, já estamos, realmente, perante um vinho onde nós podemos ir até harmonizar com alguns queijos. Portanto, é um vinho, realmente, já com mais presença. E um vinho onde, realmente, nós podemos, é aquilo que eu dizia, podemos, realmente, aqui, já escolher alguns pratos, mesmo peixe, mas peixe mais gordo, que, realmente, ficam muito bem com este vinho. Bem, vou passar para o terceiro, aqui. E esse aqui, sem o Mário aqui, não faço nada. Esse aqui, me ajuda aqui. Esse é o... Esse é o... Qual é o... Rosado, Rosado. Dá. Aí, vê se o nosso seguidor está acompanhando. E este é o vinho, Rosado. Mas, a gente, por exemplo, esse aí vai combinar com o quê? Com o fruto do mar, aí? Ou como é que é? Isso aí, o verão europeu, desse bem, José? É, sim. Aqui, no caso deste vinho... Geladinho, geladíssimo. Sim. Este vinho é um vinho que, normalmente, nós, geralmente, aconselhamos a beber mais fresco. E é um vinho que nós... Este vinho é, muitas vezes, chamado, no Brasil e noutros países, como o vinho de piscina. É um espumante. Ele chega a ser um espumante. É. É um vinho ligeiramente frisante. É. É. Tem uma maior presença de borbulha, realmente, para lhe dar a mais foscura. Este é um vinho que, muitas vezes, é associado a um consumo sem alimentos. Ou seja, é um vinho que, muitas vezes, as pessoas associam a piquenique, a piscina, a praia, porque, realmente, é um vinho fácil, um vinho muito leve, um vinho que apenas tem 11 graus de álcool. 11 graus só? Sim, 11 graus. Sim, sim. Portanto, é um vinho muito leve. É um vinho que, realmente, se bebe muito bem sozinho e muito refrescante. É um vinho, realmente... Tem a predileção feminina, sem nenhum preconceito? É, sim. Não cabe a mais? Sim, eu poderia dizer... Sim, eu poderia dizer que sim. Que tem mais... É um vinho, se calhar, cada um bocado mais dirigido ao povo feminino. No entanto, posso dizer que eu próprio, em minha casa, muitas vezes, bebo este vinho com diferentes tipos de comida. E, portanto, é um vinho que eu acho que, seja homem, seja mulher, é um vinho que cai sempre bem, porque é um vinho, realmente, fresco, leve, um vinho com bastante fruta e um vinho, realmente, que sabe bem a qualquer hora do dia. É um vinho excelente para o tempo quente, porque, realmente, é um vinho muito, muito refrescante e acaba por ser, realmente, um vinho leve que, no fundo, não é um vinho que não é pesado. Em termos de harmonização, este é um vinho excelente para, eu diria, para, por exemplo, para a comida asiática, para sushi. É um vinho que, realmente, harmoniza muito bem com o sushi. E é um vinho, também, que é muito interessante de harmonizar com comida picante. Porquê? Porque ele, no fundo, acaba por ter... Picante? Porquê? Porquê? Porque ele é assim, ele tem uma... É interessante quando nós harmonizamos com o picante, porque ele, a ideia que dá é que ele, no fundo, neutraliza um pouco do picante e faz, no fundo, que nós consigamos sentir mais o sabor da própria comida. Porque quando nós estamos na presença de uma comida que é demasiado picante, acaba por o picante, normalmente, prevalecer ao sabor da comida e acaba por nos adulterar o sabor da comida. Nós, com este vinho, conseguimos neutralizar um pouco esse efeito e conseguimos, realmente, realmente sentir mais aquilo que é o sabor da comida. E, portanto, é uma combinação interessante de fazer. Eu próprio já experimentei algumas vezes e acho que realmente funciona muito bem. É também um vinho bom para sobremesas à base de frutos vermelhos, não muito doces, mas também é excelente com algumas sobremesas, realmente, dessa natureza. E, portanto, mas, acima de tudo, é um vinho descomplicado, como eu estava a dizer há bocado, e, portanto, é um vinho que se pode tomar muito bem sozinho. Deixa eu perguntar uma coisa. O Galvão Buena, que é um grande apresentador de televisão, vocês devem me conhecer aí, eu participei aqui uma vez de uma palestra dele, e ele falava de uvas. e citava o Merlot, o Cabernet Sauvignon, com propensão para a sensualidade. Existe isso, vinho que deixou as pessoas mais sensuais, e na palestra ele envolvia isso, que os casais ficavam mais à vontade com o Cabernet Sauvignon, que o Merlot deixava mais relaxado. Existe isso aí. a uva tem esse poder afrodisíaco, José. É assim, eu acho, eu acho que... Eu acho que isso, eu acho que isso, acima de tudo, é marketing. É marketing. eu também. É para entender os vinhos dele. Eu acho, eu acho que assim, quando nós estamos numa boa companhia, qualquer vinho é bom. Isso aí dá pela direita. Mas muito bom, esse é geladinho, então. este é um vinho que realmente é bom, realmente mais fresco, porque realmente, no fundo, o vinho é extremamente refrescante, é extremamente agradável, e um vinho realmente que sabe bem, é um vinho que nos deixa bem dispostos, e é um vinho, pronto, como realmente em termos de álcool, é um vinho mais leve, e portanto, é um vinho que nós podemos beber, não apenas um copo, mas dois que realmente, no fundo, nos dispõem bem, e no fundo, depois, ao fim de dois, três copos, também só na afrodisíaca. Entendi. Agora, você me diga o seguinte, já que a gente pegou um lado mais descontraído aqui, você vê, entre uma grafa e uma cachaça de cana de açúcar e a grafa de uva, qual que você fica? Você é suspeito. Como, como? Você vai na grafa. Uma grafa... Uma cachaça de uva, não é? Você prefere qual? Qual é o que eu prefiro? É assim, é assim, nós aqui em Portugal, aquilo que... Sim, eu prefiro vinho, claramente. É assim, eu, sinceramente, eu sou um consumidor nato de vinho. Não sou o consumidor de, apesar de nós, na nossa empresa, também produzimos aguardentes, por exemplo. como é que você chama a cachaça de vinho aí? É assim, nós aqui, não, nós aqui, no caso das... quando fazemos a destilação do vinho, chamamos de aguardente. Aguardente. Então, igual aqui também. Sim. E o consumo é popular também, do aguardente de uva, aí? É assim, não, o consumo, não. Normalmente, a aguardente... Não é como no Brasil, que o brasileiro toma cachaça? Não, não, não. Não tem isso? Não? Não, normalmente aqui em Portugal... É mais elitizado? É mais elitizado? É, é um pouco elitizado e aguardente é um pouco bebido como digestivo no final da refeição, no fundo, para, no fundo, às vezes, com um bocado de, por exemplo, harmonizado com frutos secos, ou harmonizado com chocolate preto, ou até com charuto, mas, geralmente, é um produto que não tem muito consumo em Portugal. Tá, tá. Tem alguém me perguntando, eu não consigo enxergar de longe, a câmera está um pouco longe, tem um seguidor, está pedindo para você falar dos vinhos, os vinhos tintos que vocês produzem. Sim, nós, nós é assim, nós no Super Nosso, temos também um vinho tinto, que é este que está aqui. Vou fugir um pouquinho aqui, esse eu não tenho aqui, é não. Tem ele ali, tem ele lá dentro, tem ele lá dentro, mas... mas este é um vinho tinto... Qualquer um... Vinhão. Vinhão, se tem aí ou... Não, não tem, não? Não, mas este é um vinho, este é um vinho que nós temos também no Super Nosso, também está disponível nas lojas Super Nosso. E é um vinho, pronto, aqui é um vinho tinto, é um vinho que, neste caso, trata-se de um vinho que é, pronto, no fundo, é através da, da, feito através das ovacidas, como é o rosado, mas neste caso, é um vinho que, onde nós, temos uma pré-maceração a frio, para extrair alguma cor da película, e depois temos uma fermentação, no caso deste vinho tinto, temos uma fermentação, apenas do líquido. É o vinhão, alguém, a Patrícia está falando, vinhão? Sim, o vinhão é o nome da uva. Da uva, desculpe, olha aí, ignora-se aqui. Portanto, aqui neste caso, é também um vinho 100% do uma uva, feito de uma uva, ok? No caso deste vinho tinto, é um vinho que sai dentro daquilo que é o padrão normal dos vinhos verdes tintos da região, porque é um vinho onde nós, realmente, temos um cuidado especial, para produzir um vinho, que seja, no fundo, mais de gosto com aquilo que é o perfil do consumidor internacional. Porque, normalmente, os vinhos verdes tintos, são vinhos com algum, com alguma presença de tanino, com alguma presença de acidez, que, normalmente, acaba por prejudicar o vinho, quando o vinho está a ser, no fundo, apresentado a um consumidor que não está habituado a este perfil. no caso deste vinho tinto... Esse vinho vai... Já tem no Supernócio? Estão perguntando se ele vai chegar na próxima importação. Já, já tem, já tem. Já tem, já tem aí, respondendo aqui. Estou conseguindo enxergar alguma coisa ali, ó. É, eu fui no oculista ontem, para poder enxergar aqui a câmera. Não, o que diz aqui, o que estava aqui a dizer é que, neste momento, pelos vistos, o mais exótico de todos os tintos, é verdade? Sim. O vinhão, aqui, quem está falando aqui, se consegue ver, Marcos, quem que é a pessoa? Não, não, ali, deixa eu ver se é ali. É Luís Pedro, Luís Pedro, Luís Pedro. Não, de cima, quem que é a pessoa que está perguntando ali? Dá para ver, não? Luís Pedro, senhor Luís Pedro. Luís Pedro, não, não. Que história que é essa? Não, não, porque assim, porque o tinto, porque o vinho tinto, o vinho vertinto, acaba por ser, realmente, um vinho muito distinto. O vinho exótico é no sentido da diferenciação, é um vinho que realmente não existe nada no mundo que seja equiparado a este vinho, e por isso é que, no fundo, aquilo que está a ser afirmado, é que realmente o vinho é um vinho exótico, porque é um vinho distinto, é um vinho diferente, é um vinho único, que realmente tem também um grande potencial, e no Super Nosso, para aquilo que estavam agora à bocada aí a dizer, pelos vistos, o estoque já está zerado, e portanto, neste momento, aquilo que eu posso dizer, é que já está a caminho uma nova importação, onde também vai ter, onde vai também este vinho no contentor, e portanto, em breve, o vinho voltará a estar disponível, nas lojas Super Nosso. Olha aqui, tem um aqui, Mário, fica aqui, eu te conto, se eu não gostasse de mulher, eu ia ficar com o Mário, atrás do armário, tem alguém, me ajuda a enxergar ali, pelo amor de Deus, alguém falando aqui, por que o vinho do Porto, vocês produzem vinho do Porto também ou não? Não, 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 alguém estava perguntando, por que o vinho do Porto é produzido na região do Douro? Só na região do Porto mesmo, porque senão é uma cidade maravilhosa, a festa de São João, uma das coisas mais bonitas que eu já vi, foi lá no Porto, muito bacana ele, por sinal. É assim, mas esse problema que estão a falar, do preço a que o vinho chega ao mercado brasileiro, tem, como sabemos, a ver com os custos de importação, com os custos dos impostos, que os vinhos portugueses sofrem, quando são importados para o Brasil, e daí o preço... Muito mais do que os chilenos, aqui da América do Sul, o quê? Sim, muito mais. A taxa de importação é muito... É, a taxa de importação no vinho português, já anda na volta, eu penso, à volta dos 70%, e portanto... Quanto? Quanto? 70, 70. Entendeu aí? 70, 70, 70, 70, 0%. Pronto. E no caso do Chile, o Chile tem, no fundo, importa para o Brasil, debaixo do acordo do Mercosul, e, portanto, acaba por ter uma taxa de importação muito baixa. mas como é que vocês conseguem, pela cultura, pela tradição, exatamente isso? Mais alguma pergunta aí para tirar aqui antes de a gente fechar? Não. Não? Alguma observação? Não. Zé, e como é que vocês conseguem, apesar dos impostos chegarem, exatamente pela qualidade do produto, que é inigualável? Você diria isso? sobretudo pelos vinhos produzidos pela região, a região do Minho, sobretudo, no caso do vinho verde, e tudo. É isso que garante exatamente o mercado para vocês, hoje, sobretudo nessa feira do Supernópolis. Por sinal, dia dos pais aí, se eu estou vendo uma criança chorando aí, eu quero saber se você vai ganhar uma cachaça, uma cachaça de cana-de-açúcar, só para te contrariar aí um pouquinho. Presente de grego, mas é aí. Não, é verdade. Eu também queria só responder, porque estão a perguntar, porque assim, aqui o Supernópolis trabalha com a nossa marca Estreia, que é uma marca que nós já lançámos no mercado há uns anos, já em 1998, e portanto é uma marca já que tem já há alguns anos de mercado, e no fundo estão a perguntar se o Terroir de produção do Adega Ponta Barca e do Estreia é o mesmo. É verdade, porque o Estreia, portanto é uma das nossas marcas principais, e portanto é uma marca realmente onde a vinícola que está por trás é a vinícola de ponta-barca, onde realmente para nós, nós costumamos usar como nosso slogan a origem conta, ou seja, nós somos uma Adega já com 57 anos de atividade, mas uma empresa onde nós, para além de preservar aquilo que é a origem, uma empresa muito direcionada para a inovação, muito focada no mercado, no consumidor, e por isso, hoje em dia nós estamos constantemente a apresentar novidades ao mercado, e somos realmente muitas vezes pioneiros naquilo que realmente vamos fazendo ao longo do ano. O José, eu queria agradecer a sua, emprestar a sua expertise, a sua inteligência, espero te encontrar aqui, para a gente fazer um brinde, parabenizando também o Supernosso, essa oportunidade de eu aqui aprender um pouco dentro desse contexto, desse mundo do vinho, que é fantástico, cada vez mais, e sobretudo nessa pandemia, vale lembrar aqui, cada vez mais o brasileiro, o mineiro sobretudo aqui, aqui está muito frio, como eu te falei, está cada vez mais envolvido com vinho, consumo de vinho, a feira de vinho, dados da última semana, já tinha aumentado 20% dentro do digital, ao contrário da feira presencial, e te agradecer aí a família também, eu vi uma criança chorando aí, deve ser seu filho, parabéns pelo dia dos pais, e lembrando aí, que todos aí, sintonizados com o vinho, que temos aí ótimas ofertas, aí de todos esses vinhos, aí no digital aqui, do nosso Supernosso. Agradecendo ao Mário aqui, do armário, a feira aqui, e eu vou continuar tomando aqui, porque eu ainda tenho mais uma live agora, com o presidente da Líder Taxi Aérea, que é a maior empresa executiva, de executiva de jatos aéreos, da América Latina, que vai continuar tomando os vinhos aqui, do Supernosso, porque ninguém é de ferro, não é isso? Considerações finais, é. Considerações finais, é. Eu também, da minha parte, queria agradecer muito esta oportunidade, e agradecer a parceria, da parte do Supernosso, e a aposta nos nossos vinhos, pronto, e realmente dizer que, que nós continuamos empenhados, em fortalecer essa parceria, estamos sempre a pensar, realmente, em fazer melhor, e vamos continuar, a lançar novidades no mercado, e apresentar novidades ao Supernosso, e, portanto, o Supernosso, é um excelente cartão de visita, daquilo que são, no fundo, o portfólio, dos nossos produtos, e, portanto, esperamos que assim continue, e que continuemos, a fortalecer a nossa parceria, e a ser cada vez mais fortes em conjunto. Portanto, sucesso para todos. Sucesso para todos, a gente vai sair do ao vivo, vamos entrar no IGTV, é isso já, também, do Supernosso, ou no meu? No Supernosso, então, você tem um aí na cabeça, ou não? Se não, se não, no IGTV, MGTV, muito obrigado, então, prazer, saúde aí, obrigado, abração, abraço, tchau, tchau.